Uma nova era no rádio. Jovem Pan Maringá, novos estúdios multimídia. Conectando rádio, TV e internet a ouvintes e anunciantes com o melhor conteúdo, estrutura e tecnologia que potencializa o resultado. Som e imagem com qualidade digital. Tudo à disposição no rádio, TV ou em nossas plataformas na internet. Os novos estúdios Panflix da Jovem Pan Maringá. Tem tecnologia ligada a um visual moderno e prático. Diferente de tudo que já se viu no rádio. Jovem Pan Tudo novo, mas não perdemos nossa tradição, nossa credibilidade e sobretudo nosso apreço pela verdade. Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV com cobertura e alcance para quatro milhões de ouvintes. Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan